Música Presidida pelo deputado coronel Telhada do Progressistas nesta terça-feira, a 89ª sessão ordinária transmitida ao vivo pela rede Alespe do plenário Juscelino Kubitschek da Assembleia Legislativa. O presidente abriu os trabalhos com um pequeno expediente, onde os parlamentares têm um tempo regimental de 5 minutos para usar a tribuna. A deputada Janaína Pascoal foi a primeira a fazer uso da palavra. Ela participou de uma reunião onde foi discutido a abertura da creche da FURP. Várias mães, até os e-mails chegam assim, mães da FURP, me procuraram em razão de terem sido solicitadas a voltar ao trabalho, porém a creche da FURP não tem sido aberta. Eu já disse aqui nessa tribuna que levei a questão para o governador e daí é que surgiu essa reunião ocorrida ontem, no final da tarde. E o que o governador e o superintendente explicaram é que todas as creches estão fechadas em virtude da pandemia. Em Guarulhos, especificamente, existe até uma determinação do próprio prefeito. Então, não é um problema, vamos dizer assim, exclusivo das mães da FURP. Aí, algumas mulheres, antes mesmo, de eu esclarecer a respeito dessa reunião, em virtude do meu relato sobre a reunião com o governador, escreveram dizendo que eu tinha entendido errado, que o problema não era só a não abertura da creche, mas era o fato delas terem que retornar ao trabalho. Vossa Excelência, me concede um minuto para encerrar o assunto? Delas terem que retornar ao trabalho. E aí, eu vou pedir um pouco de compreensão por parte das funcionárias da FURP. Foi uma batalha muito grande aqui dentro. As pessoas podem diminuir, podem desprezar, podem fingir que não foi. Mas foi uma batalha muito grande, e eu ouso dizer pessoal, para manter essa empresa em funcionamento. Da mesma maneira que foi uma batalha muito grande, manter o Imesc, manter o Oncocentro. Com isso, eu não estou querendo me gabar, mas é um fato. Por que eu trabalhei tanto para manter a empresa? Porque eu acredito que esse laboratório público é importante para a segurança medicinal do Estado de São Paulo. Todo mundo sabe que a minha pauta não é sindical. A minha luta foi pela importância da empresa em si, segurança medicinal. Eu acredito nisso verdadeiramente, poderia ficar horas debatendo o tema. Eu não tenho como brigar com o superintendente ou com o governador para não trazer os funcionários de volta. Porque o meu trabalho foi para manter os trabalhos, os empregos, para manter a empresa em funcionamento. E a fase mais problemática da pandemia, por mais que nós tenhamos uma segunda onda aí no mundo, no Estado ela já passou. Todas as outras mulheres, funcionárias públicas, funcionárias do setor privado, precisam retornar ao trabalho e também estão na mesma situação, com as escolas fechadas, algumas parcialmente abertas, com as creches, com funcionamento encerrado. Então, as funcionárias da FURP, tal qual as funcionárias de todas as outras instituições públicas e ou privadas, precisarão se organizar, voltar ao trabalho, até porque neste momento de reestruturação é necessário mostrar a importância de cada qual dentro da empresa, até para que esse trabalho árduo de preservação da empresa se justifique. O deputado Carlos Gianazzi citou uma decisão de um juiz de Votuporanga, no interior de São Paulo, em relação à Lei Federal 173. O juiz José Manuel Ferreira Filho concedeu aqui, senhor presidente, uma liminar a um servidor público que está sendo afetado pela Lei Federal 173 do governo Bolsonaro, que foi aprovada no Congresso, infelizmente aprovada no Congresso Nacional, deixando claro aqui que a nossa bancada do PSOL votou contra essa lei na Câmara dos Deputados, essa lei é aquela que congelou, que confiscou os salários de todos os servidores públicos do Brasil, não só proibindo o reajuste salarial de servidor público, de professor, de médico, de enfermeira, de servidores da segurança pública, de bombeiros, todos os servidores públicos foram afetados por essa lei. Estão todos com os reajustes congelados e até mesmo as reposições das perdas inflacionárias. Mas, além disso, a lei também impõe um congelamento da evolução funcional dos servidores. Então, os servidores estão com o quinquênio congelado, com a sexta parte congelada, com a licença-prêmio congelada. Esses são os efeitos perversos dessa lei complementar 173, que, segundo aqui o juiz José Manuel Ferreira, nós concordamos com ele, essa lei é inconstitucional, porque ela fere a autonomia dos municípios, e dos estados. Ela rompe, ela viola o pacto federativo, seu presidente. O deputado Coronel Telhada foi à tribuna falar da homenagem ao dia do veterano militar das Forças Armadas e Forças Auxiliares. No último domingo, dia 8 de novembro, nós estivemos aqui no Parque do Ibirapuera, onde nós participamos da solenidade do dia dos veteranos militares das Forças Armadas e... Pode ir, aguarde um minutinho, volta para mim, por favor. Militares das Forças Armadas e Forças Auxiliares. É uma comemoração que foi criada graças a uma lei nossa, que foi aprovada aqui por todos os deputados nessa casa, a lei 17.095 de 2019, de minha autoria, que criou o dia do veterano militar das Forças Armadas e Forças Auxiliares. Esse dia, na realidade, é comemorado no dia 11 de novembro, que será amanhã. Nós fizemos uma sessão ordinária aqui no ano passado, mas esse ano, infelizmente, devido à pandemia, não foi possível. Acabamos abreviando para o domingo, dia 8. Dia 11 de novembro, porque justamente foi o dia que terminou a Primeira Guerra Mundial. Dia 11 do 11, às 11 horas da manhã, de 1918. E no mundo todo, em vários países, é comemorado como sendo o dia dos veteranos militares e das Forças Auxiliares, sendo que aqui nessa casa também nós conseguimos a aprovação dessa lei. O deputado José Américo Lula usou a tribuna para falar de uma atitude arbitrária da editora Abril. Eu vim a essa tribuna no dia de hoje, protestar contra a atitude arbitrária da editora Abril, agora sob nova direção. A editora Abril, para quem não conhece, a editora Abril foi vendida para um empresário chamado Fábio, de uma financeira. Esse empresário comprou recentemente em abril, a compra foi concluída no ano passado, ele comprou por uma importância simbólica de 100 mil reais, e abriu, deu um calote no mercado, a família Stivita deu um calote no mercado em profissionais, fornecedores, alguma coisa assim, em torno de um bilhão de reais. Então, uma empresa que nós todos entendemos, uma empresa de 70 anos, sólida, que fez muita coisa importante na área editorial, lançou revistas, lançou uma série de publicações, e por má administração dos filhos do Roberto Tivita, má administração, e muito provavelmente, por falta de aptidão, aquele velho problema de que a segunda geração, às vezes, aguenta, a terceira geração vem e, né, a família Tivita, de forma oportunista, abandonou a empresa, vendeu-a para o Fábio, né, e ele fechou várias revistas, etc., e, mas, de qualquer forma, a revista Veja, Exame, algumas outras publicações continuam. Não havendo mais oradores inscritos, a sessão ordinária foi levantada e os trabalhos encerrados.